Pessoal, olha aqui. Mostrar pra vocês aqui. Que gracinha, gente. Que gracinha. Aqui é mais 25 centinhos que nós compramos pra levar lá pra chacra, ó. Esse aqui é da raça pescoço pelado vermelho. Olha lá, que gracinha, ó. E esses outros aqui, ó, é da raça pesadão. Olha só, gente. Aí nós colocamos essas... Não vai demorar aí lá pra roça ainda. Eu coloquei água aqui, mas eles estão dentro da vasilha. E não pode molhar as peninhas, porque senão eles já doeram. Mesmo os pezinhos podem ficar molhando, viu, gente? Aí não tem o bebedouro aqui. Aí nós colocamos aqui essas aldeias de laranja pra eles hidratar, ó. Como que eles gostam. Tá vendo? E eles vão chupando a laranja pra eles hidratarem. Olha lá. Aí a raça inicial. É isso aí. Só pra vocês verem que gracinha que eles estão, ó. Eles estão com apenas quatro dias de nascido. E nós vamos levar lá pra roça. Colocar debaixo da luz. Até eles pegarem um tamanho. Colocar lá no berçário, assim, deles. Pra quando eles crescerem, com 30 dias, a gente já pode soltar no piquete. É isso aí, pessoal. Só pra vocês conhecerem a nova família de pintinhos. Um beijo no coração de cada um. Tchau. Tchau. E aí, sua mamãe. Que bonitinha, mamãe. Que fofo, gente. Ai, que gracinha, gente. Muito gosto, muito gosto. Alô, pessoal. Fala. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Cadê o olhinho? Cadê, gente? Ai, gente, que bonitinho, gente. Ai, sua mamãe. Sozinho. Vai, sua casera. Aqui, outro. Vou pegar outro pra vocês. Aqui, ó. Esse já é diferente, ó. Esse é o pesadão. Não tem pescoço pelado, ó. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. E aí, sua mamãe. Não quer olhar? Tchau. Sozinho. Vai. E aí, sua mamãe.